Oi, oi, tá voando? You guys are good? I hope you guys are awesome. This is Mr. Lima again. And now we are going to have our English class. So please open your book on page 62. This is the beginning of Unit 7, Exploring the Earth. Então aqui é o início da unidade 7, nós estamos aqui para corrigir a atividade de casa de vocês, tá bom? Aqui temos algumas perguntas que para vocês responderem em casa, respondendo no caderno, vocês deveriam ter me enviado o print ou foto dessas respostas pelo ClassApp. Vamos trabalhar um pouco sobre elas, discuti-las, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte. A primeira pergunta é a seguinte. How many countries are there in South America? How many countries are there in South America? Do you know any country in South America besides Brazil? Do you know that Brazil belongs to South America? We are in America right now, in American continent. Do you know that? We belong to America. American is a super continent. We have... America is divided between two. South, Central America and North America. Do you know that? So, in South America, that is a subcontinent which we belong to, there are other continents. Do you know that? Então, vocês sabiam que nós pertencemos ao continente sul-americano, à América do Sul. Então, vocês sabiam outros países que são nossos vizinhos que pertencem à América do Sul? Sim ou não? Por favor, digam para o tio. Então, vamos lá. South America. Colombia. Argentina. Chile. Peru. And others. Can you count? Can you tell me? How many? How many countries are there? And search that. I forgot. Equator. Equator belongs to South America. Ok? You gotta search and answer that. Ok? B. Have you ever traveled around Brazil, across Brazil? Have you ever traveled? How many states have you ever visited? Então, se você já visitou, já viajou ao redor do Brasil, já saiu de Pernambuco, foi para Paraíba, pré-natal, por exemplo, para o Ceará? E, as I know, have you ever been in South-Eastern states? For example, Rio de Janeiro, or, let me see, Rio de Janeiro, Sao Paulo, or any countries, any states, like in the North-Eastern region, like Manaus, Roraima, Acre. What about region, the central region of Brazil, like Tocantins, Goiás, Goiânia? Have you guys visited? Have you ever visited those places? Please try to tell me, se vocês já visitaram esses lugares. Então, tentem dizer para o tio se vocês já visitaram esses locais. Como tu falou, other states, like in North-Eastern region, South-Eastern region, South-East, East, East, Opa, South-East-Western region, what else? North-Western region, então, região central, região noroeste, nordeste, região sudeste, região sul, e por aí vai, se vocês já viajaram ao redor do país. Tu deu uma gaguejada, mas às vezes tu gagueja mesmo. Vamos lá. Yes or no? Have you ever done that? Yes, I did, teacher. I have visited, I don't know, Goiânia. I have visited Manaus. I have visited places like Ceará, Fortaleza, Natal, né? Tell me. Have you visited hills, mountains, and plateaus in Brazil? Se você já viajou e visitou planícies, montanhas, locais altos no Brasil, certo? Por favor, diga, diga para o tio, certo? Então, se você visitou algumas dessas colinas, algumas dessas montanhas, alguns desses platôs, por favor, tira foto para o tio, que eu quero dar uma olhada. Olha, se você não conhece, por exemplo, vale a pena conhecer Catimbal, vale do Catimbal. É muito bonito, se eu não me engano, fica aqui, eu acho, aqui é de Pernambuco, com certeza no nosso Nordeste. Visite, certo? Porque é um local muito interessante, tenho visto fotos, tenho visto muitas pessoas visitando, muitas pessoas tirando foto lá. É bastante alto, você tem uma visão, depois que chega lá no topo, planorâmica, e consegue observar uma paisagem muito bonita lá. Além de ser uma paisagem conservada ainda, sem muitos distúrbios ambientais. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa correção da página 62. Então, peço para vocês que prestem bastante atenção, que agora vamos trabalhar com tópicos de revisão, então, por favor, prestem atenção para isso. Ok? Então, agora vamos falar um pouco sobre o futuro. Agora, vamos falar um pouco sobre o futuro. futuro do Will. O futuro do Will, diferente do futuro do Going To, ele é dado para ações que faremos no futuro, mas ações, por exemplo, que acabamos de decidir, certo? Decidimos, assim, de repente, o que fomos fazer. E esse futuro, interessante que vocês estão observando a estrutura, assim como outros tempos verbais, nós temos três formas, né? A forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, quando você afirma algo, quando você nega, quando você pergunta, certo? Portanto, é interessante que vocês estão vendo aí apenas a partícula Will, mais o pronome pessoal. Mas lembre-se que isso não é suficiente para a gente compor uma sentença, uma frase, uma oração, a gente precisa de mais, a gente precisa de um verbo. E o verbo aí a gente não colocou porque a gente pode colocar qualquer verbo, certo? Verbo de ação ou um verbo de estado também, como, por exemplo, verbo to be. Então, prestem atenção, lembre-se que ainda falta o verbo aí para compor a sentença. Ok? Então, prestem atenção nisso. Então, após a estrutura da afirmação, após a estrutura negativa e após a estrutura da interrogativa e antes da question mark, antes da interrogação, ainda temos o verbo. Então, prestem atenção nisso daí, tá? Então, vamos falar um pouco da afirmação. Affirmative sentence. Nós temos aí, com o pronome pessoal I, nós temos I will. I will. I will. Fica a contração. Por exemplo, I will play. You will play. You will. You will. He will play. He'll. He'll. He will play. Ele vai jogar. Ele jogará. She. She will play. She'll. She will play. Ela jogará. It will. It will. Jogará. Choverá. It will rain. Choverá. Por exemplo, we will play. Will. Will. Contração. Will. Então, vocês percebam que ao lado, nós temos também as contrações do I mais o I, que é possível também manter a contração. O I mais o I. Temos também a contração do I mais o I. I will. I will. I will. I will. Certo? Tem algumas contrações. Lembre-se também de colocar o verbo no final também. Como eu falei no início, verbo também após essas estruturas. Então, you will play. You will play. Você jogará. You will play tomorrow. Você jogará amanhã. Certo? We will play next week. We will play next week. We will play next week. Nós jogaremos amanhã. Perceberam? It will. It will rain in five seconds. Ou seja, choverá em cinco segundos. Certo? Eu já estou sentindo as gotinhas. Daqui a cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Choverá. Então, eu já sei que vai chover. Certo? E por aí vai. Então, essas são as estruturas afirmativas. Só que podemos negar também, assim como em todas ou todos os tempos verbais. Certo? Olhem lá. Para negar é simples. Para negar, basta colocar o not após o will. Simples. I will not. Contração. I want. E o verbo. You will not. You want. Mais o verbo. He will not. He want. E o verbo. She will not. She won't. E o verbo. It will not. It won't. Mais o verbo. Lembrando, isso eu estou falando a contração, tá? Won't é a contração do will mais not. Certo? Em todos esses exemplos. We will not. We want. You will not. You want. They will not. They want. Certo? Por exemplo. He won't come on time. He won't come on time. Ele não chegará a tempo. He will be late. Ele se atrasará. They will. They won't pay my money. Ele não pagará meu dinheiro. I will not be your husband. Eu não serei seu marido. Não serei seu esposo. Olha que coisa cruel. Então, percebam aí. Will not é a forma não contraída. Won't. Forminha contraída. Temos ainda a interrogação. A forminha das perguntas. Certo? Perguntando, eu faço a inversão da forma afirmativa. Eu basicamente coloco o eu na frente dos pronomes pessoais ou do sujeito. Pode vir um pronome pessoal, pode, mas pode vir o nome de uma pessoa, né? Também. Ou de pessoas. Ou também de coisas, né? No caso do outro, pode vir o nome de cachorro, né? De outros indivíduos. Então, vamos lá. I will. Na pergunta se transforma em will I. I... You will. Se transforma em will you. He will. Na pergunta se transforma em will he. She will. Na pergunta se transforma em will she. It will. Se transforma em will it. We will. Na pergunta se transforma em will he. Will we. Aqui, nós temos é will you. E em seguida, will they. Sempre lembrando de pronunciar em tom de pergunta, em tom interrogativo. Ok, fizemos uma breve revisão sobre simple future, futuro do will. Vamos agora falar um pouco mais sobre simple past. Também item de revisão. Olha lá que legal. Temos aqui essa tabelinha aqui para a gente ver. Algumas sentenças positivas, negativas e interrogativas. Quando o tio fala positiva, negativa e interrogativa, o tio está falando de afirmação, negativa, negação. E a interrogação não é uma pergunta. Lembre-se aqui que aqui está faltando a pergunta no final. Esses daqui, esses exemplos, são exemplos de, do que gente, de verbos regulares. Não se esqueça que pode acontecer de, no simple past, aparecer verbos irregulares também, amores. Então, prestem atenção nisso daí. Prestem atenção. É muito importante que vocês fiquem ligadinhos, tá bom? Porque podem aparecer verbos irregulares. E vocês podem dar uma observada na lista de verbos irregulares. Tá bom? Então, vamos lá. Simple past. Simple past indicates an action which is completed at a definite time in the past. Ou seja, uma ação acabada. Uma ação que foi realizada no passado e está completada. Está finalizada no passado. Ok? Então, vamos lá. Quando o tio falava de verbos irregulares, tem alguns exemplos aqui embaixo, depois o tio vai falar, tá? Falando sobre sentenças afirmativas, vamos lá. Vamos falar sobre elas. Affirmative sentence or positive sentence. Temos o seguinte. Verbo é agora é start. O verbo start, ele, na sua estrutura, é basicamente essa daí. Start. Ele não tem a D no final. Só que, se eu quiser falar, só que, se eu quiser falar, eu comecei, eu iniciei, eu vou ter que colocar no passado simples. Então, vai ficar, I started. I started. E assim com todas as outras pessoas, como você, com tu, ele, ela, it, we, you, they. A mesma coisa. You started. He started. She started. It started. We started. You started. They started. Então, olha o comportamento do verbo start com todas as pessoas do singular e do plural nas sentenças afirmativas. Só que não temos apenas as sentenças afirmativas, né? Então, esse é o comportamento de um verbo regular. A gente adiciona a E D, né? Uma sentença afirmativa. Sendo que, então, estrutura, pronome pessoal, verbo com E D e complemento. Essa é a estrutura básica de uma sentença afirmativa no passado simples. Pronome pessoal, verbo com E D no final e complemento, se a gente estiver falando de um verbo regular no passado simples. Falando sobre verbo regular em uma sentença negativa do passado simples, nós temos o seguinte. A situação muda um pouco. Nós temos sujeito, pronome pessoal, né? O DID, que é o verbo auxiliar do passado simples, mas o NOT, e aí o verbo, ele aparece no infinitivo. Professor, isso tudo é. É basicamente isso. Você vai repetir, dependendo da estrutura, né? Qualquer um desses pronomes pessoais ou o sujeito que vier. Você vai repetir no início. A negação, ela tem que ter o auxiliar desse tempo. O auxiliar do passado simples é o DID. E ele vai ter que vir com o NOT. Pode vir separado ou ele pode vir contraído. A contração do DID mais o NOT é DIDN'T. Em seguida, vem um verbo no infinitivo. E muitos me perguntam o que é verbo no infinitivo. É como ele aparece no dicionário. STARTED é COMEÇOU. INICIOU. Mas o verbo infinitivo de COMEÇOU é COMEÇAR, INICIAR. Ok? Então, não vem STARTED. Vem START. Ok? E assim com os outros. Então, I DID NOT ou I DIDN'T START. YOU DID NOT ou YOU DIDN'T START. HE DID NOT. HE DIDN'T START. SHE DID NOT. SHE DIDN'T START. Algum dos dois. Então, vou oscilando entre um e outro. IT DID NOT START. WE DIDN'T START. YOU DID NOT START. THEY DIDN'T START. Você escolhe qual dos dois colocar. Em geral, em uma linguagem coloquial do dia a dia, ou linguagem falada, usa-se mais DIDN'T. DIDN'T é a contração DID NOT, DID mais NOT. Ok? Professor, e a pergunta, como é que é? Pergunta é mel na manteiga. Super fácil. Você vai colocar o DID na frente, certo? DID é o auxiliar do passado simples DID. REPITAM COMIGO, DID. Para o nome pessoal, ou então sujeito, pode ser o nome de uma pessoa, nome de várias pessoas, nome de um objeto, de um animal também, se for ETE, nome de um fenômeno da natureza também, e o verbo principal e o complemento, não se esquecendo de uma interrogação no finalzinho. Então, por exemplo, DIDN'T START? Fica aqui. DIDN'T START? Fica a pergunta. DID HE START? Interrogação. DID SHE START? DID IT START? DIDN'T START? DIDN'T START? DID THEY START? Então, fica assim. DID no início, pronome pessoal no meio, verbo principal em seguida, e depois uma pergunta pergunta para finalizar, pergunta e interrogação. Tá bom o que eu tô falando? Interrogação. DID, lembrando, pronome pessoal ou sujeito, de qualquer ordem. Verbo principal que nesse caso é o START, complemento se houver. pode até ter um determinante, um advérbio que pode nos remeter. Então, ele começou semana passada, até aqui. Ele não começou semana passada, ele começou semana passada. Semana passada, mês passado, ano passado. Há dois anos atrás. Então, esse pode aparecer com, por exemplo, aqui. Last week, last year, 50 minutes ago, 2 hours ago, 2 years ago. Então, isso pode aparecer. E o question mark, ou seja, interrogação no final. Ok? Aqui o Tio traz alguns exemplos, pra que vocês possam ver os verbos também irregulares. Como, por exemplo, draw, draw, he drew beautiful pictures last week. Ou seja, ele desenhou. O verbo mesmo é draw, D-R-A-W, 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 D-R-A-W. Ou seja, o verbo mesmo, no presente simples, ou no infinitivo mesmo, é draw, desenhar. Só que quando a gente passa pro passado simples, ele, a gente não coloca é de, como a gente colocou aqui. Aí, ele se transforma em um outro verbo com E no meio, e não com A. Perceberam? Então, para esses verbos que não obedecem a norma de adicionar E no finalzinho, chamamos de irregulares. Então, he drew a beer for pictures last week. You gave the present to your friend. O gave é a mesma coisa. O gave é derivado de give. Give, dar. G-I-V-E. No passado, o passado dele é gave. G-I-V-E passa a ser G-A-V-E. Então, ele não é adicionado, é D no final. Ele é um verbo irregular, não obedece a norma. No passado, a forma passada dele é gave. Não G-I-V-E. Não G-I-V-E. Percebe? Então, por conta disso, ele é chamado de verbo irregular. E a forma passada dele na afirmação é essa daí. Só que ele obedece a mesma norma do passado, que é essa daqui, did not, e o verbo. A norma do negativo é essa daqui, ele obedece. E a norma da pergunta ele obedece também. Ele só não obedece a norma do E-D. Tá bom? Então, caso essa frase aqui estar na afirmativa, seria dessa forma. Ele não levaria o E-D, mas a frase negativa, ele levaria o did not na frente e seguiria com o give na infinitiva. Tá bom? A pergunta ele levaria o did na frente também. Did you give the present to your friend? Em uma pergunta no final, em uma interrogação. Aqui temos outro. Temos outro verbo irregular, que é but. Bot está no passado. Bot deriva de buy. We bought a new car. We bought a new car. Nós compramos num carro novo. Certo? Compramos no passado, derivado de buy. B-U-Y. Buy, comprar. Certo? Então, feito isso, acabamos essa revisão de hoje, que eu gostaria de mostrar pra vocês. Aqui temos alguns exemplos de como os outros verbos se comportam. Aqui, ó. Esses verbos aqui de cima se comportam no... Na negação, we did not, we didn't draw. Aqui, did you give? Olha aqui a pergunta do give, com give. E uma outra pergunta com buy. Did we buy? Então, percebam aí. Tá bom? Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Kisses and hugs from Mr. Lima. Bye! Tchau! 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 Tchau!